Que linda, gente. Débora Seco, ela radicalizou na dieta. Ela falou que depois que teve filha, ela precisou dar uma secada. Aliás, tá linda. Coloca aí. Depois de cinco meses do nascimento de Maria Flor, Débora Seco já exibe uma ótima forma. Não sei explicar muito bem como emagreci tão rápido. Em uma entrevista, a atriz criou polêmica a dizer que fez jejum durante a gestação. Segundo a publicação, Débora ficava 23 horas sem comer nada. A nutricionista que acompanhou a gravidez da atriz negou a dieta. O que os nossos convidados têm a dizer sobre Débora Seco? Olha, eu só vou dizer uma coisa. Se parece me engano, a pessoa grávida não consegue ficar 23 horas sem comer, nem que queira muito, porque dá uma fome. Eu tenho certeza que ela não fez isso. Deve ter sido algum mal entendido da revista, porque não tem jeito. Você come até o papel, assim, a ficha. Robério, ela teve bebê agora, tá num momento bom, ela sempre quis ter filho. O que você vê pra ela? Futuro? Reserva o que pra Débora agora? Só coisas boas. Ela se encontrou com o amor que ela tanto procurou, ela tá feliz. Ela é filha de Oxum, recebe uma irradiação maravilhosa e daqui pra frente é só sucesso. Eu não vejo nada de ruim que possa acontecer pra ela. Eu acho que ela vai brilhar muito mais do que ela brilhou até hoje na carreira dela. Difícil, hein? Se ela estivesse nos Estados Unidos, ela tinha ganhado o Oscar. Muito, mas vai brilhar muito, muito. É, claro. Tanto financeiramente quanto profissionalmente. No amor vai tá bem. A filhinha linda. Em família vai tá bem. Só tem coisas boas. Ai, que bom. Débora Seco apresenta, que a gente fez pro G-Show. Pro G-Show. Viva também. O nosso projeto foi, o projeto Débora Seco apresenta, que a Fátima participou, foi uma coisa muito especial pra mim. Poder registrar o momento da maternidade, da gravidez, da espera por Maria, aquela minha ansiedade louca. Eu acho que se eu tentasse lembrar hoje, eu não conseguiria reproduzir exatamente o que eu tava sentindo. As suas entrevistas estavam mesmo movidas muito pela emoção mesmo. E acho que eu consegui retratar isso muito bem e guardar isso pro resto da vida. Ok, ok. Débora Seco. A participação dela voltando, bombando em Malhação. Débora Seco está com tudo. A atriz está em ótima forma e mostrou tudo isso em um desfile em São Paulo. Débora conversou com nossa equipe e abriu o jogo sobre o retorno à TV. A atriz estará na nova temporada de Malhação e viverá um triângulo amoroso com Tiago Fragoso e Marcos Pasquim. Débora Seco hoje aqui desfilando, galera toda. Olha, o pessoal causou uma euforia aqui. Foi uma loucura, graças a Deus, né? Bom, queria saber antes de mais nada, como é que tá sendo pra você essa volta pra televisão agora? Malhação? Ai, tá sendo difícil, né? Voltar a trabalhar, deixando minha filha, é muito complicado, mas graças a Deus, eles estão sendo nota mil, assim. A gente chegou num super consenso de eu trabalhar pouquinho, eles arrumaram um lugar incrível pra Maria ficar lá. Então ela vai comigo, todas as gravações. E eu nunca escondi que a minha prioridade agora é ser mãe, então poder tê-los entendendo isso tá sendo perfeito. Bom, fato é que Débora está aproveitando e muito essa nova fase.